E aí pessoal, Último Sobremente aqui, vamos pra mais um Rust Skins da semana novamente Que são essas 9 skins que tá disponível essa semana no mercado, tá? Eu vou dar minha opinião de cada uma, mas já adianto pra vocês Se você que compra a skin pra revender, pega essa AK, tá num valor muito bom de R$9 E essa porta de garagem demoníaca por R$17,00 e a do pônei maldito por R$12,00 ali, ó Que vai valorizar essas 3 skins, tá? O pessoal gosta de coisa coloridinha, que nem essa skin ela vai valorizar O pessoal gosta de coisa demoníaca, vai valorizar E essa AK vai valorizar por ser muito barata e tá escrito o Error do lado dela E tá muito barateza, tá? O martelo de sapo que vocês falam que é de peixe da semana passada Ele já valorizou, que eu tinha dito que ia valorizar, já tá R$2,00 Mas cara, você que pagou R$2,00 já tá R$4,00 E vai valorizar muito mais ainda Ele vai chegar a R$17,00 aquele martelinho Então segue agora as skins da semana Essa porta de garagem que vocês estão vendo é a Molten Visage É uma porta de garagem estilo demoníaca Lembra muito o World of Warcraft versão Cataclysm Muito bonita mesmo, tá? Ela tá custando R$17,59 E é uma porta de garagem Eu creio que essa skin vai triplicar o valor ao longo dos meses Baixar? Jamais No mesmo dia de lançamento dessa skin Você vai ganhar no mínimo R$3,00 A próxima skin que temos é a No Mercy Sleeping Bag Nosso famoso saco de dormir Tá passando as imagens dessa skin pra vocês Essa skin tá custando R$12,59 Lembrando, tem que ser comprada no Rust Item Store Antes do lançamento na Steam Após o lançamento das skins Na Steam é outro preço, tá? Toda semana muda Então eu tô trazendo aqui pra vocês Sempre antecipado Os vídeos O vídeo aqui do Rust Skins, tá? Essa skin Eu não sei se ela vai valorizar Valorizar Porque não Eu achei feia Provavelmente ela vai morrer nesse valor A próxima skin é a mais adorada de todos É a M249 M249 que tá custando R$17,59 Essa skin Lembrando, skins no Rust não muda nada, tá? É só a aparência da arma que você já tem Para você trocar uma skin que você compra Basta craftar selecionando a skin Por exemplo, a M249 não é craftável Então quando você dropar num helicóptero Dropar no tanque Ou pegar de algum outro player Você deve colocá-la na bancada de reparo E pintar na skin que você deseja, tá? Essa skin novamente tá custando R$17,59 Eu creio que pode valorizar muito Como pode estagnar em R$20,00 Que acontece muito com skins M249 Como não é uma arma tão utilizada por várias pessoas no jogo Ela não é nem muito e nem baixo O valor dela na Steam Assim, em questão de valorização Essa skin vai valorizar Botou RGB Botou luzinha que pisca A galera fica a todo vapor Compra essa Essa aí compra Compra que essa vai valorizar muito Ainda mais que ela tem esse estilo aí Todo arco-íris O pessoal vai comprar Porque o pessoal gosta de skin colorida Botou corzinha, vai vender Ela tá custando R$12,59 Antes de lançar na Steam É o Rainbow Pony Metal Door Vai valorizar Segue a minha cal Temos agora também a Dudley Thompson Essa skin Essa skin ficou muito linda Vocês podem ver na imagem Eu consegui ver ela em game já Ela tá simplesmente linda Linda demais Ela pode ser o que valorize Tá custando R$12,59 Thompson SMG MP5 É as três tipos de skin Que mais valoriza Que são essas armas Agora vou mostrar pra vocês o sete Tá? Não é sete É duas peças A Phantom Mask E o Phantom Chest Plate Que é o peitoral E a máscara de metal Eles É muito bonito o conjunto Já adianto pra vocês Que fica bem chamativo Tá? Dependendo do bioma Que você tiver Você vai ser um ponto colorido No meio daquele bioma Na neve Essa skin é muito destacada Mas muito destacada mesmo Dá pra ver de quilômetros E distância Aquele vermelhão correndo na neve É tanto a máscara Como o chest place Ele é feito assim Parece que foi pintado a mão De tão lindo que eles são Muito lindo Cada detalhe No personagem fica perfeito Perfeito mesmo Não sei se vale muito a pena Você comprar Principalmente custando R$12,59 Esse peitoral Peitoral é meio difícil valorizar Mas os capacetes Geralmente valoriza Então fica a seu critério Se você vai desejar Investir nessa skin Corrupted R Essa AK vai valorizar Tá? Ela tá R$9,99 Tá baratíssimo Pra você comprar Essa skin Antes de lançar na loja No dia do lançamento Ela já vai valorizar Até R$4 Tranquilamente Quando ela cair na Steam E é uma skin Bonita Tá? Quando você mira com ela Aparece uma caveirinha Do lado dela É escrito Error O pessoal gosta De skin dessa maneira Aqui Ela vai valorizar E pode chegar a valorizar Muito Pra mim O mais top Dessa Desse Rust Item Store Dessa semana É o baú de airdrop Esse baú de airdrop Já tava rolando No modded Algumas skins de modded Que é lançado Feito pra lá O Rust A prova Pra vir pra parte De comunidade E oficial Que é a skin Ser lançada Essa skin É muito linda Vai valorizar O pessoal gosta De airdrop Principalmente Do jeito que Veio bem trabalhada Essa skin Ela pode ser Que valorize muito bem Ela tá custando R$12,59 E tem uma aparência Muito semelhante Ao supply Então Pode ser Que essa skin Aqui Quadriplique valor Skin de baú Geralmente Estoura Estoura Em preço Então esse foi Mais um Rust Item Store Não esquece De clicar em vídeos Teve muito vídeo Essa semana A gente publicou Acho que uns Dez vídeos Essa semana Teve um jogo novo Que eu fui Pago pra não jogar Que tá aí também Que é um De sobrevivência novo Esses vídeos De Rust Aqui também São patrocinados Do Rust Item Store Tem muita coisa Legal que saiu Essa semana No canal Clica em vídeos Dá um confere Você quer saber Meu setup Quer saber Como é minha casa Quer saber Onde eu moro Quer saber Onde eu faço live Tem tudo aí Na playlist vlog Se inscreve Na NimoTV Lives Terça a domingo Também das 9 às 13 horas Muito obrigado Todo mundo que assistiu Mais esse vídeo Valeu E até o próximo ride